Música Como é que está a minha voz, hein, queridos? Que dia é hoje, hein, gente? O dia é o dia de aniversário de alguém, hein, não é? Alguém sabe aí, me dizer quem é o aniversário de hoje. Não é isso. Então, gente, vamos cantar aí os parabéns para o Gaúcho, né, que está fazendo aniversário nesta noite, são os nossos amigos daqui da Viola Caipira. Vamos cantar os parabéns aí para o nosso Paulo Gaúcho, que está falando em 5.1, né, 51. Boa ideia, boa ideia. Uma boa ideia, hein, né? Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, e muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, podemos entrar no caminho, para eles faz os valores. Ah, o que a gente vê agora que a Pia, que vieram, gente liga para essa velha, para Bem-vindo das campinas, o meu Rio Grande da Lutaneira, sou caúcho e hospitaleiro da alma, amando esse luxo, trazendo no coração as tradições do caúcho, dos pampas com sentinela, da passada sofrerida, mas eu só me prender no creme, já estou pronto, como eu rodei. Quem me vê assim falando, será que é com sentimento, mas é o meu contentamento falar do que a alma sente, será que a tristeza não seme e a saudade não seme. Tem muita gente que diz que o caúcho de orgulho, que é contador de barulho, na verdade é gostoso de ser da caúcho enorme, e se não fosse uma milonga, esse violão é um pedílio, pois esse fim inquisito é como se fosse violado. Deu uma olhada, não prometo a pena, não me olhada, mas a todos os brasileiros, aqui vai é um convite, para que um dia nos visite e sinta-se a vontade, quando mora o gaúcho, não resista a liberdade. Obrigado pessoal. Parabéns ao Alexandre. Está tudo bom. Está tudo bom. Está tudo bom. Eu vou chamar aqui a Alô, Alô Santos. Os mergolhos do divino vão abrir sua morada, Cabaneio a do Reino.. Sê bem-vinda e ser louvada e aproveite e a água. Deus o salve e se enlouca Deus é o homem nosso homem Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Dando água a quem tem sede Oh, Deus salve o orador Ó Deus, salve e honra, onde Deus fez a morada, ó Deus, onde Deus fez a morada, ó Deus. Ó Deus, salve e honra, onde Deus fez a morada, ó Deus. Ó Deus, salve e honra, ó Deus. Ó Deus, salve e honra, onde Deus fez a morada, ó Deus. Ó Deus, salve e honra, onde Deus fez a morada, ó Deus. Ó Deus, salve e honra, 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 ó Deus. Música Você me apareceu no meu quarto Sorrindo me esprendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou Com emoção E na mão a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou em um futuro E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou em um futuro E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desistei Minhas lágrimas olharam a flor No meu cabeceiro Meu bem bom é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Ele não te ver Ele não te ver Tanto a paixão recolhida Amor, como é triste acordar Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou em um futuro E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou em um futuro E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Quando acordei não te vi Que desistei Minhas lágrimas olharam a flor No meu cabeceiro Meu bem bom é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Que desistei Amor, que saudade Amor, que saudade Amor, que saudade Vocês que fazem parte dessa massa O que passa nos projetos de futuro É tudo e tanto bem E caminhar E dar muito mais do que você E ver me demonstrar a sua coragem A margem que força o seu E ver que toda essa encrenagem Já sente a ferrugem do meu E ver me nadigar E ver me nadigar Ovo marcado é Ovo feliz E ver me nadigar Ovo marcado é Ovo feliz Lá fora faz-me confortável Ter a vigilância doida O sol não abre e sobe a notícia O sol não abre e sobe a notícia Correm através da madrugada A única velhice de novo Devotam-se na beira da estrada E passam a conta que sobrou Porro feliz Porro feliz O povo pode dar uma ignorância E apesar de ver o meu obertor E sonhar com melhores tempos e no seu homem Com quem confessar o meu obertor E se eu era uma nova força de vida de mundo E de ver que esse mundo se é nova A arca de cor é dirigida Tem fogo que se pode doar 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 Eu vou me dar de nada Como o marcado é Ovo feliz! Amém. 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 Amém.